aquelas premissas novamente e fazer a simulação de Monte Carlo. Bom, para fazer a simulação de Monte Carlo, nós podemos fazer manualmente na programação do Excel via VBA, via fórmulas ou já utilizar uma ferramenta, um software que já te facilite a sua vida nesse sentido. Então, existem dois softwares basicamente no mercado, que é o AtRisk e o CrystalBall. A gente está tratando aqui do CrystalBall da Oracle. Então, isso aqui é uma versão demonstrativa que você consegue baixar na internet, fazendo o cadastro na Oracle e você baixa. Então, esses valores que estão em azul estão então todos com as premissas de Monte Carlo. Eu vou estabelecer, então, para esses valores uma determinada distribuição de probabilidade. Então, eu vou vir aqui em pressupostos, definir pressuposto e dizer para ele que eu quero aqui uma distribuição triangular. Aqui eu tenho aqui uma galeria de distribuições que eu posso escolher. Eu escolhi a triangular para essa variável. Então, ele estabelece para mim que esta célula aqui, a taxa de juros dos empréstimos. Eu vou até colocar o nome dela aqui, taxa de juros dos empréstimos. Ela vai ser entre 10% e 13% com o mais provável de 12%. Então, ele vai ficar simulando essa variável aqui. Assim, eu fiz também para o prazo médio de recebimento, o prazo médio de estocagem e o prazo de contas a pagar. Aqui no prazo de contas a pagar, eu estabeleci aqui também uma coisa interessante, correlacionar. Eu vim aqui e dei para ele uma correlação com o prazo médio de estocagem. Então, fiz uma correlação inversa. Então, se o prazo médio de estocagem aumenta na simulação, o prazo médio de contas a pagar diminui e vice-versa. Então, eu posso colocar correlação entre as variáveis de entrada para deixar o modelo mais robusto em termos de simulação. E também fiz aqui, associei a distribuição triangular para o crescimento da receita e da margem bruta. Para parar por aqui, porque senão fica muito longo aqui o nosso vídeo e a nossa modelagem. Então, a partir disso, a gente tem o nosso valor justo aqui, também com uma variável de saída. Então, eu vim aqui em definir previsão e estabeleço aqui que essa aqui vai ser a minha variável de saída. Então, ele colore de rosa aqui a variável de saída. Onde era a variável de entrada, ele coloriu de azul para diferenciar. Bom, agora então, se eu for usar aqui o Crystal Ball, eu vou dizer para ele o seguinte. Eu quero que você rode 5 mil simulações diferentes daquelas variáveis de entrada e me deixe aqui o resultado. Eu vou apertar aqui essa tecla etapa, ele vai fazer uma rodada para mim. Então, fiz uma simulação, ele alterou o resultado das variáveis de entrada e automaticamente do valor justo da ação. Se eu apertar novamente a etapa, você vai verificar que ele vai ficar sorteando aqueles números de entrada e recalculando o valor da ação. Então, o trabalho consiste em fazer um histograma de cada sorteio desse, do resultado do preço da ação e plotar isso num gráfico para a gente tirar as nossas conclusões. Então, eu vou mandar ele iniciar esta simulação e ele vai então construir esse gráfico no mesmo momento em que ele faz as simulações. Então, ele está simulando aqui as várias variáveis de entrada e está construindo um gráfico onde você consegue verificar bem nitidamente uma aproximada de uma normal, de acordo com aquele teorema central do limite. Então, ele vai terminar a 5.000 rodadas, podia ter colocado só 1.000, já era o suficiente, mas já estamos quase lá. Muito bem. E aqui a gente pode tirar a seguinte conclusão. Ele dá aqui para a gente a média dos valores sorteados, então a média do preço justo da ação é 500. O caso base é 508. E a gente aqui então tem condições de intervalo que você quer concluir de probabilidade para o preço justo da ação. Então, por exemplo, a gente quer saber esta área aqui, quanto vale? Quanto é? Qual é a probabilidade, o valor dessa área em termos de probabilidade, frequência? Então, 480 é o valor atual da ação de mercado e o valor justo por ação é determinístico no valor de 508. Mas o probabilístico está aqui. Então, existe essa área toda que vale 70%. Isso aqui é o nível de certeza. Então, a gente pode afirmar que se a nossa modelagem está correta em termos de estimativas futuras e de associação de variáveis de risco, que essa ação, ela tem, essa empresa, existe aí 70% de chance de que o valor intrínseco de fato esteja acima do valor de mercado. E, por outro lado, 30% de chance, que é essa área vermelha, de que o valor intrínseco fique abaixo do valor de mercado. Então, diante dessa medida de risco, eu, como investidor, vou avaliar o meu perfil de risco, meu apetite pelo risco, se eu sou agressivo, se eu sou conservador, e faço o meu investimento nessa ação ou não. Então, se eu estou disposto a correr um risco de 30%, eu vou fazer o investimento nessa ação, sabendo que ela pode mais subir do que cair a valor de mercado, do que cair abaixo do seu valor de mercado. Ok? Então, esse é o exemplo de simulação de Monte Carlo, que pode ser usado para uma decisão de finanças e valor eixo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se gostou, deixe o like, comente e compartilhe, por favor. Muito obrigado. Não deixe de acessar o meu site, marceloalvinhevaluation.com, para que vocês tenham mais informações sobre cursos, sobre consultorias, a gente presta consultoria via Zoom também, então, isso facilita bastante para os nossos clientes. Obrigado, então, e até a próxima.